Agora vamos com o Alceu Júnior Souza de Água Clara, vem do Mato Grosso do Sul. Ele vai no café, a companhia do André de Mogi. Desse locação e produção é o portão pra ele. Se tiver mais uma do Bruno, toca! Pedro Henriqueiro. A porteira pedindo, começando os trabalhos pra ele, a boiada do André de Mogi. É café na contramão, Alceu, de Água Clara, no Mato Grosso do Sul. Falando, equipe, você já pode pular daí! O trabalho concluído com maestria, Henrique Moraes, um conjunto sensacional, é o que acabamos de ver. É o conhecido Meikino, cria dos rebas de brito ali, ó. Quando o café vai entrar girando com pressão na contramão dele. Pra bom joelho. E eles vão dedicar ao nosso compadre Davi Maurício, na Paranaíba. Segura Neto Cacheta. Amanhã, o advogado, jogador, cantor, boleiro. E esse cowboy chega por aí, Júnior Ferreira. Aguardando os números de Alceu Júnior. Simplesmente te amando, daqui a pouco tem o palito, deixa o vento sofrer. Daniel Timiris abrindo a porteira pra ele, 416 do Paulo Emílio. Entrou na mão do jeito que o Cê gosta. Chamando uma bota pra ganhar a nota. Buscando a nota com a esquerda ali. Pode descer daí, Thiago! Isso é Equipe Roseta em Guaira! Um alto nível de competições, um alto nível de touro e de calvões. Cada montaria, cada show, em 8 segundos, o Paranaense. Campeão da vizinha São Joaquim da Barra. Atual campeão de castro do Paraná. Fez a parte dele, é mais um touro de genética. A da Academia, Paulo Emílio, touro 416. Esquenta a galera! Toca, Didier! É o ajustar o bloco que a partir de agora o tempo foi acionado pra você, Danilo. É se criadinho, portão, avião, começou os trabalhos do André de Mogi. É uma Kombi de carne, entrou na mão dele. Reposicionando, buscando o toro ali. Pra crescer os 8 segundos, Danilo pode descer do boi! Mais uma parada, merece palmas, merece o reconhecimento. Isso é com a ira! Parabéns, Juninho! Parabéns, Marcelinho! Ele foi destaque na abertura, um dos mais experientes atletas do time dos Camisa Preta. Touro avião do André de Mogi. Tôro avaliado em quase meio milhão de reais. Pertencia a Manezã, entrou pra direita, buscando o Danilo. Tanto que ele busca no braço, ele, ó. Ele tá um pouco longe da corda, mas a opinião, a raça, a dedicação do Super Cowboy. Um grande atleta que bom pra touro. O touro é estúpido de milte pra ele. Foi pra fora! No meio da conversa, o caso terminando. Fala outra escuta. Tá no croque! 30 segundos! Abriu o portão pra ele, tá maguro, tá decolando. Meu Deus do céu, que show! Linda, boa! Palmas pra ele! É o Itamar de Goi! Pula, 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 pula! Pelo Brasil, Rural TV e pelo canal da equipe OZB, aguardando os números! No portão da Cicredo, o Ian Vitor Santos! Ele é de Assis Brasil, lá do Acre, vem de longe, vem de avião, andou de mula, andou de carro, andou de carroça. Chegou aqui em Guaíra! Ele vem preparado no touro, o coronel da piscina, Big Boy, no portão da Cicredo! É, pediu a porteira, vem pulando pra frente, como o querido que é lá dentro da conta! Na conta é mais gostoso, Ian! Vai parar no bolo da Big Boy! Palmas, belisca! Uhul! Comenta, tio, Henrique! É, na voz do garoto, o Juca, ele pica o pé no capacete e vai lá comemorar junto com o palhaço! Ian Vitor, o cowboy do Acre, lá de Assis Brasil, fazendo um super trabalho na Arena de Guaíra! É, desde que essa mandaria ao prefeito, não, a toda a comissão do Arena Eventos! Presidente Marinho Ferreira é com a ir retornando dos maiores eventos de país! E passada criando o atual caminhão de Sumaré vai ser avaliado! Agora vamos com o portão Unimed! Vem o Inipalo do Santos de Luanda! É paranaense a borda do Construngido, acompanhando o Paulo Emílio! A ponhada de Rio Preto vai o portão Unimed pra ele! Valendo a segunda noite de competição em Guaíra! Já tá no clock, tá no relógio, é você! Ajeita o Inipalo! Paranaense de Luanda, abriu a porteira, vai o Construngido! Entrou na mão, aproveita ele, vai o Inipalo! É Paranaense de Luanda! Chamando uma bota pra ganhar bota, vem bota, pode descer daí! Touro Construngido, o melhor touro de Mendonça, semana passada, tira a barda desse corpo ré, KK! Tira a barda do atual campeão de Palestina de umas quatro semanas, que só tá batendo de nuca e as botinas pra cima! Mas hoje, achou um trem pulador da boiada, Paulo Emílio! Entrou pra esquerda, já entrou chutando, mostrando que tem pião sobre o touro! Noventa pontos, aí é Rosita! Garoto Juca, toda a equipe no Brasil inteiro ligada com a gente na internet! Contrate um som que junta com o rodeio, junta com o show, porque senão nós tamo lascados, gente! Nós temos que se unir e muito! Sentou agora a cacê! A produção pra ele é os escargodrinhos de saco, o bolo do Paulo Emílio! É contra a mão dele! Rebando, vai vetando, vai pegando o banho até o final! Palma pra ele! Oi, 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 oi! Também é útil de salva! We got winner! Hashtag pião é pião morrer! O moço de campo alegre do Goiás montou em dois, parou em dois, agora parou! E no super turno do Paulo! Na contramão, que é essa, ao Juninho Ferreira, é o calvo aí lá do Goiás! O goiano, focado durante oito segundos, noventa pontos cinquenta! Aí é Rosita! É no portão da Unimédia, João Cleitão Ferreira! É de Tancará da Serra, a toda equipe tensão do André de Mogi! No clube! A minha avó é pela Jamblã e São Ferreira! Texano do André! Do André do Sergi, retou no Poe! Rodando vai parar! Inventa o sentido! Ai, ai, ai! Daniel Tibiriçó! Texano do André, do Sergi, de Mogi Moura! Que calde positivo! Calde de Tancará da Serra! Lá da Tancará da Genô! Samponeiro faz um super trabalho! Floresta e Santaí, um dos principais touros do curral de hoje! Pra esquerda, na mão dele! Todo o talento do atual caminhão de Presidente Brudente! Isso é Guaíra! Que rodei em touros impreciados! A maior de todos rodei até agora, Guaíra! Noventa e um ponto cinquenta! Como diria o Redão, Roseta! Alô amigos, aqui é o Henrique Moraes! Obrigado por você ter acompanhado mais um vídeo do nosso canal Equipe Roseta Oficial aqui no YouTube! E aí, curte, compartilhe, também se inscreva em nosso canal! Em breve, mais novidades sobre o Campeonato de Montareza em Touros e Montareza em Cavalos com os meninos de camisa preta Copa Hangler Equipe Roseta!